Fala manezões do Youtube, mais um vídeo do meu canal galera Tô fazendo uma gameplay aqui agora de Uncharted Então é isso galera, bora fazer a gameplay aqui Se inscreva no canal e compartilha o vídeo Vambora então aqui, prosseguir com a série de Uncharted O Break tá abrindo, achou um navio agora Ele vai abrir o navio pra entrar no... Pra achar o tesouro, né galera Vambora então se mexer aqui Se você tá gostando dessa série galera Deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Ó, o cara tá morto aí já Olha, já achou alguma parte do tesouro, né Vou pular o vídeo aqui Os alemães, tá vendo galera Vamos abrir aqui, vamos ver o que vai acontecer Bicho, acho que vai... Meu Deus, mano Vamos nadar aqui, né Deixa eu gostar Deixa eu gostar Então vamos nessa Nossa, esse outro cara é morto aí já Vou pular o vídeo Não sei nem pra que que eu tô voltando Não sei nem pra que que eu tô voltando Não sei nem pra que que eu tô voltando aqui Oh, mano Isso não parece, pô Vou ter que sair por ali, né Víci, mano, ouvi o cara aí, véi Ferro, mano Nossa, ele vai dar o inimigo agora, né Ah, cai lá embaixo, mano Nossa senhora, que tiro, mano Toma, toma Toma Ó, já tem um cara ali, moscando Toma, toma 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 Então é isso Vamos pegar a metralhadora aqui logo Vixe, eu vou voltar Vou voltar Nossa senhora, mano Peguei um Peguei outro Só na cabeça, galera Toma Ele tá bem longe Ele tá bem longe Vixe, olha lá Vou pegar ele agora, mano Aí Nossa, que esse cara é forte Opa Na cabeça Todos os dias Todos os dias lives de Free Fire e Fortnite de 8 às 9, galera Por ali, né Por ali, né Mais cara, mano Uma missão aqui Vámen Ó Vá Tuo O que é isso? Pronto. 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 Pronto.